Fala velho, tô de volta aqui pra fazer um vídeo contando pra você exclusivamente aí o que que eu fiz de errado nesse book, o que que deu de certo, o que que deu de errado Mas eu vou focar principalmente nas falhas aí pra que você que quer ganhar massa magra de verdade, você tá aí igual um chassi de grilo Que tá precisando ganhar peso, ficar shapeado, ficar gigante, enfim, pra você não cometer os mesmos erros que eu E pra tá melhorando a cada vez aí e tal, que é bem melhor a gente aprender com o erro dos outros que com a gente mesmo É verdade Beleza? Então bora pro vídeo E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui porque você vai ficar por dentro de tudo Sobre dieta, treino, suplementos e como sempre, né cara, sem mimimi, sem lero lero E outra coisa também que eu gostaria de falar pra vocês que a Mitty, né, essa marca aqui que patrocina o canal de roupas, cara Eles tão com várias linhas novas aí e tal, vocês podem ver nessa partezinha que tá passando aqui do lado Que tá cheio de novidade, as roupas tão no preço muito acessível, frete grátis aí a partir de algum valor Dependendo da região que você mora, eles tão entregando super rápido E utiliza o cupom GOAL lá que você vai ganhar 10% de desconto em qualquer roupa Tá direto em promoção, quem me acompanha no Instagram é melhor, por quê? Porque essas promoções que a Growth faz, ou que a Oficial Farma faz, ou que a Loja Marumba faz, ou que a Mitty faz Eu sempre consigo passar pra vocês em tempo real, então o pessoal consegue comprar na hora E aí, cara, você... porque acaba muito rápido, entendeu? Então é isso aí, bora pro vídeo, já falei demais e bora Então, cara, primeiro, se você não sabe o que é bulking, bulking é uma fase que você quer ganhar peso Mas não ganhar gordura, ficar um balofo igual eu fiquei aqui Você quer ficar shapeado, né? Ganhar o máximo de massa magra possível e o mínimo de gordura Então, é... tem um vídeo antigo aqui no canal, cara Que eu vou deixar no card aqui em cima, em que eu falo Sobre metas inteligentes para bulking e cutting Cara, o vídeo é muito antigo, não pode rir da minha cara lá Que ele é antigo mesmo, minha voz era diferente, o microfone não era bom igual é agora A câmera não era boa igual é agora Mas é um vídeo muito útil, em que eu falo aí Quais devem ser suas metas aí, tanto no bulking quanto no cutting, tá? Então, bulking é uma fase que você quer ganhar peso E cutting é uma fase que você quer perder peso Em ambos os casos, você quer preservar ou ganhar massa magra E o mínimo de gordura possível, entendeu? E nesse outro card que eu vou colocar aqui em cima Vai lá pro meu site também Pra você aprender a calcular os seus macros, tá? Aliás, você não tem que aprender nada, olha que beleza Ela calcula tudo pra você, meu site calcula tudo automático de graça E não paga nada Tem vários cursos aí e tal que você tem que pagar e não sei o que Não, no meu site é 100% de graça Você vai colocar seus dados lá e vai calcular pra você todos os seus macros Pra você que quer ganhar peso Ganhar peso, perder peso O que você quiser, cara Mais agressivo, menos agressivo Vai calcular tudo pra você Mastigadinho de graça Que é gorgonoide.com barra dieta fácil Lá no meu site tem várias calculadoras pra potencial genético Pra montar dieta um pouquinho mais elaborada Tem vídeo aqui no meu canal de ciclo de carboidrato Enfim, mas o foco aqui hoje é falar sobre book Um dos problemas que eu tive nesse book aí é o seguinte Que pra mim é o pior de todos Que foi o tempo de book Ou seja, eu estou 6 meses em book Pra quem tá me acompanhando aí também que eu gosto de falar Lembra que eu fiz um vídeo recente aqui no canal também Sobre o meu ciclo, né? Falando das paradinhas e tal Tá no card aqui em cima também Que eu expliquei certinho pro planejamento desse ano inteiro, tá? Então já foi definido o meu cutting, né? Minha transição pro cutting começa dia 8 de julho Então meu bulking vai até dia 7 de julho, tá? E aí agora o Rubens pediu pra eu dar uma limpada na dieta e tal Igual eu falei, minha pior dificuldade aí, cara Foi ficar 6 meses em bulking de novo Eu já fiz isso uma vez Foi um lixo, tá? Em relação a isso que eu tava Nesse bulking quando eu fiz natural lá e tal Não foi, cara, eu te garanto Não foi só por causa da utilização das paradinhas É porque nessa época Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso Eu comia muita gordura pra bater caloria E eu já falei que isso é a pior coisa que você pode fazer Se você tem uma meta lá Igual no meu caso é 90 gramas de gordura, cara E você tem que bater calorias Evite ficar comendo muita gordura Porque se você tá em bulking e ainda assim come muita gordura Você favorece o seu acúmulo de gordura Porque você já tá em superávit Ou seja, você tá num ambiente já anabólico Então o seu corpo vai usar o carboidrato Que ele tem que utilizar pra repor o glicogênio Fornecer energia e tal E aquela gordura ali já vai tá dando sopa Então o seu corpo vai simplesmente fazer nada com ela E jogar na adipócito Que adipócito é onde é que seu corpo guarda gordura Então, cara, um dos piores erros que você pode fazer aí É abusar de gordura Eu tava comendo igual nesse agora Que eu tô fazendo tudo certinho Eu tô tomando as paradinhas Eu como no máximo 100 gramas de gordura por dia Natural, cara E com bem menos massa magra que eu tinha na época Eu tava tomando Comendo 150, 140 gramas de gordura, cara Isso é um suicídio Você vai engordar pra caramba se você fizer isso Então, igual que eu tava falando Ficar tanto tempo em burro Que eu tava até reclamando com o Rubens E ele me deu expor Porque é chato pra caramba Você ficar tanto tempo em superávit calórico Pra mim, né? Pra eu que tenho dificuldade de comer muito Eu até como muito Igual eu falei num vídeo pra trás aí Que eu sou mediano Tenho média velocidade pra ganhar peso E média velocidade pra perder peso Então, ou seja, meu metabolismo é médio Não é nada de super atleta Mas também não é péssimo, né? Porque eu respondo bem aí A alimentação e ao treino Tanto é que nessa foto aqui, ó Sem Photoshop Que o Leris postou no Photoshop Vocês podem ver que Antes eu era bem menor que o Leris Agora eu tô começando a ficar parecido, né? Eu estou maior que ele Mas é mais pela altura Mas vocês podem ver que Eu acredito que proporcionalmente Ele ainda é melhor que eu Por causa que como ele é mais baixo Eu acho que, na minha opinião O shape dele fica mais bonito Mas isso aí eu tô melhorando Então vocês podem ver que eu tive uma evolução boa Igual nessa foto que ainda que tá aqui Vocês podem ver que eu tô retido pra caramba e tal Ele também tá Mas tá um pouco menos que eu Mas vocês podem ver que eu ganhei bastante volume Então tá dando certo, né? Ou seja, o que a gente sabe Academia, né? O bodybuilding no todo Não tô falando só de atleta Pessoas que querem ter evolução Você não vai ter evolução Você vai evoluir Você vai melhorar um pouquinho Um mês, dois meses, três meses e tal Mas se você não começar a partir daí Fazer estratégias alimentares Pra ganho e perda de peso Cara, você vai ficar estagnado E você uma hora ou outra Vai acabar desanimando com a academia Porque você vai ficar parado no tempo Entendeu? Então por isso que se você tá longe Do seu objetivo Se você quer ser um cara grande Ou então mesmo que você não quer ser um cara grande Você quer ser um cara mais shapeado e tal Mais sequinho Você precisa fazer fase de ganho de peso Pra depois você secar E ficar desse jeito que você tá imaginando Você não vai querer ser seco Mas como eu tava falando Ficar tanto tempo em book É cansativo, cara Você começa a ficar desanimado Você começa a ficar sem vontade de treinar Aí você fala Nossa, você tem patrocínio Não sei o que Cara, isso não tem nada a ver com isso Tanto é que antes de eu ter patrocínio Quando eu fazer book Nessa fase é um saco Por quê? Porque quando você tá secando Você começa a treinar Você vê o pump Você vê vasodilatação Você vê seus músculos cortando e tal É muito mais legal Você chegar no final do treino E tá todo cortado Entendeu? Quando você tá no book Você vai ficando cada vez mais retido Então parece que você treina E não vê resultado Então por isso que é até bom Igual no caso eu tenho um coach Pra tá avaliando O meu evolução O meu shape Porque ele já é acostumado A treinar centenas Já treinou todo mundo Que você imaginar Então ele sabe Avaliar de verdade Um ponto mais neutro Ou seja De maneira imparcial E ver se realmente Tô evoluindo Se tô melhorando Se tem que mudar alguma coisa Então Isso até ajuda um pouco Mas como meu contato Com o Rubens é muito pouco Porque ele não mora perto de mim Ele mora lá nos Estados Unidos É um pouco difícil Então Eu fico aqui meio isolado no mundo Igual eu moro aqui em Timóteo Interior de Minas Gerais Eu fico isolado de todo mundo Tipo Eu não tenho contato com ninguém Entendeu? Então Às vezes desmotiva pra caramba Você ficar igual Eu falei Tanto tempo comendo E ver seu corpo Tipo regredindo Porque você vai ficando cada vez mais retido Cada vez com mais gordura e tal E é um saco Outro ponto também Que é muito ruim Igual Eu tenho dificuldade pra comer Então acaba que Um dos meus erros aí Foi acabar empurrando um pouquinho Um pouco não Uma quantidade média aí de lixo Pra bater as calorias Pra quem não sabe Olha esse vídeo que tá aqui em cima Aqui no card aqui em cima Que eu falo de prioridade Vocês vão entender por que eu faço isso Se você tá em fase de ganho de peso É A sua prioridade número um É bater calorias Independente dos macros Tá Não estou falando que isso é o perfeito Igual eu falei Nesse vídeo eu explico direitinho O que eu tô falando Aí depois você pensa em bater proteína E depois bater os macros Ou seja A base de tudo é as calorias Então no Bunk Cara É até um erro que o Lelys Às vezes acaba cometendo O que o Lelys acaba fazendo Quando ele tá em bulking Por exemplo Por isso que eu acho Até que ele tem um pouco De dificuldade pra ganhar peso Se ele tá numa viagem e tal E tá em bulking Se ele não consegue comer Ele fica sem comer E se ele faz o peso dele despencar Entendeu? E eu não Se eu tô numa viagem Eu sou ele que tô em bulking Eu levo o whey Pra beber o whey Pra ajudar a bater proteína E eu não fico sem bater caloria Não cara Só que isso não é o perfeito Você vê aí Atleta de ponta e tal Os caras marmitam Até em off Mas eles acabam comendo Muito lixo também Mesmo em off Isso é de período de bulking Pra ajudar a bater nas calorias Isso é normal Tá? Mas é Igual eu Eu tô falando Eu tô me abrindo aqui Eu confesso que Eu comi mais porcaria Do que eu deveria Mas pelo menos Eu nunca praticamente Fiquei abaixo das calorias Tanto é que meu peso Progrediu bem Eu tô acordando hoje Com 110 quilos Que é um valor bem bacana Naquela preparação Que eu fiz Pro final do ano passado Eu tava assim Com quase 100 quilos 99 quilos E acabei assim Com 96, 97 quilos Então agora Eu estou 12 quilos Mais pesado Então acredito eu Que em outubro Eu vou estar bem melhor Que eu estava Nessa foto aqui Entendeu? Eu tô usando o lógico Eu tô garantindo Vai que eu passo mal Eu fico sem treinar Sei lá Acontece alguma coisa Tô falando Se tudo acontecer Como planejado É provável Que eu fique bem melhor Então o segundo defeito Foi comer bastante porcaria Bastante não Igual eu falei Médio Terceira falha Igual eu falei Isso tudo De você ficar tanto tempo Comendo muito Não ter motivação Ver seu corpo Regredindo Entre aspas Também fez o que? Com que Os meus Os meus treinos Igual por exemplo Treino de perna Minha categoria Não olha perna Minha physique Então cara Eu juro pra vocês Eu não escolhi isso Mas Acaba desanimando Eu era super empolgado Eu era super empolgado Em treino de perna O agachamento Eu tava começando a agachar Com muito peso Muito peso Então tem aqui nos vídeos Que eu ia fazer Eu, Lelis Eu só perdi pro Caio Botura Eu, Lelis, Arona Um monte de gente Eu perdi só pro Caio Botura Mesmo assim por pouco No agachamento e tal Só que agora Como Eu meio que desanimei Ainda mais que eu treino perna Agora só uma vez por semana Entendeu? Então Acabou também Que eu perdi um pouco De desempenho Nos meus treinos Mas Naqueles pontos Que eu tenho que treinar mais Eu realmente tô treinando pesado Mas Eu estou me abrindo com vocês Que eu sinto 100% sincero Eu sinto Que eu poderia estar Dando um pouco melhor Eu chego na academia Igual eu falei Eu não estou mais animado Igual era No começo do bulking Ou quando eu estou em cutting Entendeu? E acredito que seja Pelo Esse fato que eu falei De estar sempre Comendo muito e tal Você acaba ficando desanimado Entendeu? Quarta falha Que me ajudaria A ter comido minhas calorias Sem precisar empurrar tanto Às vezes que chega no final do dia Tá faltando muita caloria Ou muito macro Não sei se vocês entendem O que eu quis dizer Que é Dividir melhor As refeições O que isso quer dizer? Eu sou aquele cara Que só vai comer Quando tá passando mal de fome Eu fico enrolando 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 Aí quando eu vou fazer uma refeição Eu faço uma refeição gigante De mais de mil calorias E fico empazinado Isso me atrapalha A bater meus objetivos Então o que é o ideal? O ideal é você fracionar Mais suas refeições Pra você comer menos E comer mais vezes Não por causa de Nutrition time Essa viadagem Não cara É simplesmente Porque é mais prático Vou dar um exemplo pra vocês Agora são 4 horas da tarde Que eu tô gravando esse vídeo Eu só comi o café da manhã E meu almoço foi 2 horas da tarde E eu fiz cardio Tá? Meu café da manhã Foi umas 900 calorias Que foi um mingau Super mingau de aveia aí E meu almoço foi Macarrão com carne e requeijão Tá? Mas bastante macarrão Igual eu falei Eu espero ficar com muita fome Isso me atrapalha A bater os marcos Que eu preciso Entendeu? Então outra dica pra você Tenta fazer pelo menos 4 a 5 refeições E refeição líquida Vai te ajudar sim Ou seja Hipercalórico Vai te ajudar a bater seus macros Ainda mais numa fase De ganho de peso Então esse vídeo também É pra você aí Que é magrinho E tá querendo ganhar peso Então acompanha O que eu tô falando aqui Que isso vai te ajudar bastante Uma coisa positiva Desse bulking É que eu fiz cardio Praticamente 5 vezes na semana Ou seja De segunda a sexta No mínimo Eu fiz cardio Então isso foi muito bom Eu diminuí a quantidade A quantidade Não A intensidade Antes eu fazia 5km No cutting E no bulking Eu fiz 4km E no bulking Eu não fiz cardio Com aquela intenção Que eu tinha no cutting Eu expliquei isso tudo Nos meus vídeos Do ano passado Da preparação Então no cutting Eu tinha o cuidado De manter os batimentos Próximos de 140km Agora no bulking Como é simplesmente Pra dar um acelerado O metabolismo Logo de manhã Eu tô fazendo só 4km E mesmo assim Andando Eu não tô preocupado Com batimentos cardíacos Nem nada Beleza? Então cara Esse vídeo aqui Foi um vídeo bem simples Na verdade Eu tô usando ele Como depoimento Pra ajudar Quem tá fazendo O bulking A ter mais resultado E tal Não é um vídeo Muito técnico Eu sei que não foi Muito técnico Espero que você compreenda Que esse vídeo aqui É igual eu tô falando O meu objetivo É ajudar as pessoas Que querem fazer o bulking Da maneira correta Então se você não repetir Os erros Que eu cometi aqui E em todos Eu propus uma solução Então isso vai te ajudar A ter mais resultado Igual eu falei Você Mesmo sendo natural Harmonizado Você não vai chegar Em lugar nenhum Se você não fizer bulking E cut A não ser que você tenha Uma genética Muito bem abençoada Vocês podem ver Que tem vários caras Que começaram a tomar As paradinhas E não evoluíram Nenhuma Não evoluíram nada Por quê? Porque fica com esse negócio De querer crescer seco Olha o Caio Botura O Caio Botura Começou a tomar as paradinhas Fez um off Ezaço Ganhou 20kg Entendeu? Se você quer Crescer E ficar shapeado Não existe outro Jeito mais fácil Do que bulking E cut Bulking e cut Cara Coloca esse gráfico Só pra vocês verem Mais uma vez Eu direto coloco ele aqui Que é o gráfico Do My Fitness Paul Que eu faço Desde 2016 Desde março de 2016 Eu lanço meu peso nele Então vocês podem ver Que a evolução Que eu fui tendo É basicamente Graças a esse processo De bulking e cut Lembrando que Só comecei a tomar as paradinhas No meio do ano passado Então Vai fazer um ano Que eu comecei Tá bom? Então eu tive bastante Evolução natural Utilizando esse método Todo mundo que eu conheço E é grande Usou esse método Então cara Não existe atalho Beleza? É nóis Tamo junto Assiste os vídeos Que eu recomendei aqui Que vai te ajudar bastante Tamo junto Falou Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal